E aí, torcida Tricolor, meus queridos amigos, como é que você está? Eu sou o Thiago Ferreira e dizendo o seguinte, jogo muito perigoso. Vou te explicar por que o jogo do Fluminense hoje é perigosíssimo, né? Mas claro, estamos aí, finalmente vamos ver algum resultado daquela semana de treinamento do Fernando Diniz, né? Porque no jogo contra o Juventude não deu pra analisar nada. Parece que ele vem com uma escalação um pouco parecida, com algumas mudanças, né? Mas o adversário do outro lado é muito perigoso. E nós vamos falar um pouco sobre esse jogo. Eu estou doido pra assistir, eu acho que vai ser um jogão. Além de tudo, Atlético Mineiro e Fluminense sempre fazem jogos muito interessantes. E eu quero muito ver o Fluminense de Fernando Diniz com mais esse grande desafio. Lembrando que o grande desafio de Fernando Diniz, gente... Eu acho que foi contra o Palmeiras, né? E o Fluminense ali empatou, tendo ali muitas chances de vencer a partida. E eu fico pensando, qual vai ser a postura do Fluminense dentro de casa? Será que nós vamos ver mais do Diniz com a bola no pé, trocando passes? Ou nós vamos ver um pouco mais de Abel, né? Dando a bola para o Atlético Mineiro e tentando sair no contra-ataque em velocidade. Vamos falar sobre isso também, né, diretor? É um bom tema, bom tema. Mas entenda por que esse jogo é perigoso, tá? Primeiro, se inscreva aqui no canal. Você que ainda não se inscreveu, meu amigo, não faça isso. Se inscreva aqui, vai ser um prazer enorme ter você aqui com a gente, rapaz. Caminhando para 48 mil inscritos. Estamos com 37 agora. Ative o sininho e tricolor, assim você não perde nada, tá, meus amigos? Outra coisa também, larga o dedo no like. Quanto like tiver que eu tenho certeza que o Fluminense vai ganhar. Mentira, vou mentir também não, né? A gente não tem nada a ver, né? A relação do like. Bom, mas se você quiser ajudar o seu amigo, né, clicando nesse like, você vai me ajudar demais. Então, clica no like e bora falar desse jogão. Como vem Atlético Mineiro e como vem o Fluminense na tela pra você. Porque aqui a gente mostra tudo, né? Sai daqui do GE, trazendo algumas informações, né, onde assistir e tal. Ó, o jogo é hoje. Hoje, às 9h30, Maracanã, Rio de Janeiro. Nossa, cheguei a dar um soluço aqui. Rio de Janeiro. O jogo é bem complicado. Mas vamos lá. Continuando aqui, 9h30, show de bola. Ó, este será o centésimo jogo, rapaz. Tem noção? Olha só quanto tempo, né, o Fluminense e o Atlético Mineiro se enfrentam, né? Aqui, o Galo tem uma vantagem de 40 vitórias. O Fluminense tem 30 e 29 empates, né? A transmissão vai ser aonde? Na Rádio Globo. Hoje tá difícil pra mim, diretor. Hoje tá complicado. Vamos lá, gente. Na TV Globo. Com a narração do Luiz Roberto e comentários do Fábio Júnior, Roger Flores e Sandro Meira Hit, né? Fábio Júnior. Da metade... Da... Mentira, gente. E o Roger Flores, né, que passou aqui pelo Fluminense, mas parece que ele não gosta muito do Flores ou não e o Sandro Meira Hit, não preciso nem falar nada, estará no Central do Apito e Premier com a narração de Júlio Oliveira e comentários de PC Vasconcelos e Petcovid. Mas, Deus me perdoe do Premier, vou ficar na Globo mesmo, né, apesar dos apesares. Amigos, vamos falar de Fluminense. Arias voltou da seleção, então ele vai pro jogo, provavelmente, né? Nós vamos ter o David Braz também. E a escalação do Fluminense é essa daqui. Uma galera pendurada, mas olha só. Fábio no gol, David Braz e Emanuel, Samuel Xavier na lateral direita, Cris Silva na lateral esquerda e Deus no controle de tudo, né? André e Wellington, lembrando que o Wellington pode ser Felipe Mello em vez do Wellington. Eu, particularmente, não sei ali. Eu acho que tanto o Wellington quanto o Felipe Mello jogando nessa função não gosto. Acho que Felipe Mello, pra mim, no Fluminense, só jogaria de zagueiro. Eu acho que seria o zagueiro perfeito pro Fernandes Nít. Continuando, vamos ter aqui Paulo Henrique Ganso, John Arias voltando aqui no lugar do William Bigode, graças a Deus, Germancano e Luiz Henrique, que estará deixando o Fluminense, né? No fim do mês. Então é isso. Esse é o time do Fluminense. E, meu amigo, o perigo está aqui. O perigo está nesse meio de campo. Não só no meio de campo, né? Vamos lá. Voltando aqui na tela, você vai ver o seguinte. Fluminense tem o Wellington e o André. André vai deslocar, vai fazer um pouquinho o segundo volante. O Wellington vai ficar mais travadão. Lembrando o seguinte, que no jogo contra o Flamengo, o segundo gol do Gabriel saiu ali pelo corredor, na realidade pelo meio de campo, aonde era compromisso do Wellington marcar. O Wellington claramente deixou ali o Gabriel passar e ele fez o gol. Então não faz sentido. Pra que você coloca dois volantes de marcação, sendo que você dá aquele espaço todo e o Wellington, ele não marca. Ele fica olhando o Gabriel passar. Gente, pelo amor de Deus, né? Só você ver direitinho que você vai entender que o Wellington... Ah, não, mas o Wellington dá lançamento, meu amigo. O Wellington não está ali pra dar lançamento. O Wellington está ali pra defender. Pra fazer ali o primeiro confronto é antes da zaga, cara. Então não faz sentido você ter ele ali se ele deixa o cara passar. É isso. Agora, olha que complicado. Você tem o Wellington aqui, que ele vai fazer essa função aqui. Você tem o Cris Silva, que é famoso em não saber marcar direito. Pode ter um corredor aqui. E o Samuel Xavier, idem. Mesma coisa. Também não sabe marcar direito. Então, você tem um jogo aqui, apesar de ter dois volantes de marcação, você tem uma defesa hoje muito vulnerável. Você vai deixar ali pro David Braz e pro Manuel. Tipo, se vira aí, o Fluminense vem vulnerável. Agora, por que eu acho que é muito perigoso, gente? Voltando na tela, a escalação aqui do Atlético Mineiro. Olha só. O Atlético Mineiro vai vir com o Alain, né? Que vai fazer um segundo homem de meio de campo. Tem o Jair também, um bom meio de campo. Aí tem o Nátio Fernandes. Aí agora tu pensa. Tem o Ademir de um lado, pra ir nas costas ali do Cris Silva. Você tem o Eduardo Sacha, nas costas do Samuel. Você tem ali um Hulk, um Hulk pra passar pelo Wellington, né? E dar trabalho pra nossa zaga. Então, sinceramente, quando eu olho esse time do Atlético Mineiro ofensivo e olho pra defesa do Fluminense aqui, é perigoso demais. É muito perigoso. Muito perigoso mesmo, né? O encaixe aqui favorece o Atlético Mineiro. E vai ser mais perigoso ainda, na minha humilde visão, se o Fluminense der a bola pro Atlético Mineiro. E em algumas vezes o Fluminense está dando a bola pro adversário, né? Nós estamos vendo isso claramente. Algo que não é do Fernando Diniz. Mas a gente está vendo isso. Eu não sei se é o Fernando Diniz que agora joga de dois jeitos, né? Tanto com a bola como sem a bola. Eu acho que isso aí é válido, né? Ninguém precisa jogar de uma maneira só. A estratégia é isso. Se adaptar de acordo com o seu adversário. Eu acho que o bom treinador faz isso, né? Ele vê o seu adversário, entende como joga o seu adversário. E ali, monta um time para enfrentar aquilo ali, né? Aproveitar das falhas do adversário e tomar cuidado com as qualidades. Então, pra mim, um bom treinador é esse. É um cara que dinâmico, né? Agora, a temosia do Fernando Diniz com o Wellington vai... Além do Wellington, tem as laterais, que aí pra mim já não é nem culpa do Diniz. O Wellington é culpa porque o Fluminense poderia escalar ali outros meio-campistas. Mas o próprio Iago, no lugar do Wellington, pra mim é melhor. O Iago Felipe, tá? Então, eu vejo... O problema do Wellington, pra mim, é na conta do Fernando Diniz direto. Já das laterais, ali eu ocupo mais a montagem do elenco. A diretoria do Fluminense. Agora, você entendeu por que esse jogo é muito perigoso? É um jogo muito perigoso. Você tem o Atlético Mineiro, que tem dois pontas muito bons, né? Tanto o Adhemar quanto o Eduardo Sá. Tem um Hulk no meio e no meio de campo você tem um meio de campo que é muito dinâmico, né? Tem o Alain, que já jogou aqui. Tem o Jair, que também tá se destacando. E tem o Nátio, que pra mim é um grande jogador também. Então, é um time muito complicado, o time do Atlético Mineiro. E pra mim, o Fluminense se complica ao insistir com o Wellington. Então, não tô falando aqui que o Wellington é ruim, que ele é péssimo, que ele... Mas, não acho o Wellington um jogador pra ser titulado Fluminense, não. Então, o Fluminense tem N oportunidades ou jogadores pra colocar nessa posição do Wellington. Não entendo por que o Fernando Diniz não está fazendo isso. Vamos ver. Lembrando que essa é a provável escalação. A escalação pode mudar e eu espero que mude de verdade, tá? Essa é a nossa torcida aqui. Mas é aquilo. Vamos pro lado bom da parada. Estamos jogando em casa com o apoio da nossa torcida no Maracanã. Eu espero que o Fluminense use esse grande jogo para vencer bem o Atlético Mineiro e mudar a chave e começar a pontuar, porque vai aproveitar o mês que vai ter muitos jogos no Rio de Janeiro. A gente trouxe isso pra você ontem. Então, o Fluminense precisa aproveitar esse momento pra saltar, sair dessa região incômoda, que é perto da zona, e ir lá pra cima para a classificação do G4, título, sei lá, tá? Mas tem que sair daí, urgente. E essa arrancada começa hoje contra o Atlético Mineiro, tá? Meus amigos, palpite pro jogo de hoje. É isso. Vamos ser ousado aqui, diretor. Qual é o palpite, diretor? 2x1. Vou contigo. 2x1. Então, nós vamos aqui de palpite. 2x1, Fluminense. Fluminense vai tomar gol, né? Tem o Eriton, né? Ele vai tomar gol ali. O Eriton e David Brahe batendo cabeça. David Brahe também não tá bem, né? Mas é isso. 2x1 pra gente aqui. Fluminense vence 3 pontos, festa da torcida, virada de chave e começar a sonhar com coisas mais altas, tá? E você, coloque o seu palpite nos comentários. Não esquece não, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Joguinho perigoso, senhor. Mas, alô, Fernando Diniz. Não para de insistir, cuelho. Pelo amor de Deus. Vamos mudar esse time aí, né? Mas, de qualquer forma, do meio de campo pra frente, acho que o time do Fluminense é muito interessante. Se inscreva no canal. Deixa o like. Obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem todos bem. Tchau. E valeu, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.